Guimarães é uma cidade pela qual nos apaixonamos. Neste filme vou-te apresentar um programa ideal para um dia ou um fim de semana. No castelo de Guimarães, reconhecido por muitos como castelo que, por excelência, está ligado às origens de Portugal, uma estrutura a vários títulos surpreendente. O Passo dos Ducos de Bragança é um dos museus mais visitados de Portugal. Recomendamos-te um passeio no teleférico de Guimarães, o único teleférico a norte do Rio Douro de Portugal que te vai proporcionar uma viagem inesquecível até à Penha. Um santuário de vida natural com as melhores vistas sobre a região até ao mar. O Parque da Penha é muito agradável para apreciar e visitar. A vista sobre Guimarães é deslumbrante. O Santuário da Penha é símbolo de fé e farol de Guimarães. O Santuário da Penha é um monumento de singular beleza, valia arquitetónica e religiosa. Entretanto, visitámos o Tribunal Judicial de Guimarães. Marchámos pela muralha de Guimarães, até chegar à Câmara Municipal de Guimarães. Continuámos pelo Largo Martins Sarmento, que culmina na estátua do Dom Alfonso Henriques, antes de chegar ao Convento de Santo António dos Capuchos. Vamos visitar o Museu de Alberto Sampaio. Voltamos ao início do Centro Histórico. O museu situa-se no edifício do primeiro mosteiro construído na cidade. Muito caracterizador de Portugal. A eleição e organização da exposição é fantástica. O padrão do salado foi erguido no século XIV, por iniciativa de D. Afonso IV de Portugal, para comemorar a vitória na Batalha de Salado, em 1340. O soberano português participara nesta batalha, em apoio a um gianro, Afonso VI de Castela, auxiliando-o a defender-se de uma invasão muçulmana. Em Portugal, em qualquer canto, em qualquer altura, encontramos sempre festa. E hoje não foi exceção. Sem querer, ao acaso, assistimos à procissão dos passos. O dia já vai longo e a fome começa a apertar. Hoje jantámos na tasquinha do tio Júlio. Kebaba. Prego no pão. Francesinha. Tudo o que merecemos e a que temos direito. E é no Centro Histórico de Guimarães, que de copo na mão, conversamos e filosofamos sobre futuras viagens e aventuras. Por isso, ser vagabundo, tu também. Acompanhe as nossas aventuras e inspira-te. Faz cócegas aos algoritmos. Põe gosto, partilha. E para não perder os próximos episódios, subscreve o canal. Ser vagabundo é bom. E aí Não é caralhitas? É caralhotas. Caralhotas, que é o nosso pão típico da terra. E é tradição aqui, nesta casinha. Há 51 anos.